Analisando as prioridades espirituais, ouça o que está escrito em Mateus capítulo 6 versículo 33 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em nossa jornada diária, muitas vezes nos vemos cercados por inúmeras tarefas e responsabilidades. Às vezes as prioridades podem parecer confusas e é fácil nos perdermos nas demandas do mundo. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso nos desafia a analisar nossas prioridades à luz dos princípios divinos. Identifique uma área em sua vida onde você precisa reavaliar e ajustar suas prioridades. Comprometa-se a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que ele acrescentará o que é necessário em sua vida. Prioridades à luz da eternidade. Colossenses 3 e 2 diz assim Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como podemos priorizar o que é eterno em vez de temporário? Prioridades nos relacionamentos. Mateus 22, 37 ao 39 diz assim Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como nossas prioridades refletem nosso amor por Deus e pelos outros. Gerenciamento do tempo com sabedoria. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Como podemos usar o tempo sabiamente priorizando o que realmente importa? Oremos Senhor, ajude-nos a analisar nossas prioridades à luz da sua palavra. Dê-nos sabedoria para distinguir o que é eterno do que é temporário e que possamos priorizar nosso relacionamento contigo e com os outros. Capacite-nos a gerenciar nosso tempo com sabedoria, fazendo escolhas que glorifiquem o seu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito obrigado por existir. Amém. 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 Amém.